Atenção galera de todo o Brasil, a partir de agora, prepare-se para dançar, divirta comigo, ao vivo, eu e meu pai, é 10 de seus teclados. Então não me diz, não me beijem mais, olhe para o ar, mas nem meus pais, e eu fiquei nervoso, tão desesperado. Quando eu fui ler para você, o sonho já vinha chegado, quando eu queria correr, o sonho já vinha chegado. Quando eu queria correr, o sonho já vinha chegado. Os que falaram, vivem assim, tá? É desse jeito. Esse panchete é a mano. Essa você fala. Oi? 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 Ação do meu coração Vira-me de andar por esse país Não existe aqui Andando a recordação Nas terras onde passei Andando pelo sertão Dos amigos que lá deixei Longe de casa Seguindo o roteiro Faz uma estação E a saudade no coração Ação do meu coração Ação do meu coração Tô vendo tudo Tô vendo tudo Não mais de qualquer lado Faz de conta que sou mundo Tô vendo tudo Tô vendo tudo Vindo calado Tô vendo tudo Tô vendo tudo Mas de qualquer lado Faz de conta que sou mundo Tô vendo tudo Tô vendo De qualquer lado Você tô Olha o meu pé de terra Do jardim, amor Olha o meu pé de terra Vindo Do jardim, amor Do jardim, amor Do jardim, amor Olha o meu pé de terra Deixa eu pegar o meu coração Do jardim, amor Do jardim, amor Do jardim, amor O meu enchimento Tudo que eu queria Meu enchido Eu fazia o que eu devia Eu vou voltar De uma vez que me espera Tudo que é lá É o nosso que eu mais quero Eu vou voltar De uma vez que me espera Tudo que é lá É o nosso que eu mais quero É isso gente Muito obrigado Aquele abraço para vocês E agora É de novo Qual é a próxima Que a gente vai improvisar aqui Que a galera Onde está me assistindo Bora balançar Que a galera está ouvindo Que a galera Onde está me assistindo Bora balançar Que a galera está ouvindo Que a galera está ouvindo Obrigado 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 Tá compartilhando, meuzinho assistindo e a galera está noção Obrigado por vocês, quem está compartilhando, meuzinho assistindo e a galera está noção Essa é a galera, heinô? Que está doido lá, tá até ali Eu vou agradecer a todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam mil Eu vou agradecer a todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam Eu quero agradecer a todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam mil Eu quero agradecer a todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam 10 Ai, pra todo mundo, heinô? Eu quero agradecer a todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam 10 Vocês anotam 10, vocês anotam mil Eu quero agradecer a todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam 10 E a galera que está me assistindo Muito obrigada a todos que agora estão me ouvindo E a galera que está me assistindo Muito obrigada a todos que agora estão me ouvindo Vocês anotam 10, vocês anotam 10 Vocês anotam 10, vocês anotam 10 Obrigada o meu povo, a do meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam 10 Obrigada o povo de todo o meu Brasil Vocês anotam 10, vocês anotam 10 Obrigada vocês de todo o meu Brasil Agora você me traga mais um ano pra me tomar Que eu vou agradecer agora quem vai olhar Agora você me traga mais um ano pra me tomar Agora eu quero ser quem para pra me olhar Todos vocês, cara, tá me ouvindo Tô brincando a todos que estão me assistindo Olha aí, ó Pera, 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 pera Eu já tomei uma, tomei duas, tomei três Agora eu te convido porque é a sua vez Agora eu te convido porque é a sua vez Eu gostei, ó Valeu, alvo e velho, não Já chega mais uma e eu só tenho que beber Eu vou te oferecer se você quiser beber Eu vou te oferecer, eu vou te oferecer se você quiser beber Eu vou te oferecer, eu vou te oferecer, eu vou te oferecer Eu quero agradecer a quem tá me assistindo Eu quero agradecer a todos que sabem Eu quero agradecer a quem tá me assistindo Eu quero agradecer a todos que sabem Eu quero agradecer a quem tá me assistindo Eu quero agradecer a quem tá me assistindo Sorria, você está sendo gravado Sorria, você está sendo gravado E no meu coração vai ficar sempre guardado Sorria, essa mulher já fez muito sucesso E a galera começa a afirmar Só se via celular Ou me filmando aí Eu criança não sei o que está vivo Sorria, você está sendo filmado Sorria, você está sendo engraçado Sorria, você está sendo filmado E no meu coração vai ficar sempre gravado Sorria, você está sendo filmado Sorria, você está sendo gravado Sorria, você está sendo filmado E no meu coração vai ficar sempre gravado Eu vou levar aqui no meu coração A lembrança de vocês Traga paz e emoção Você me apoia, só tem que agradecer Se não fosse você, o que poderia ser? Você me apoia, eu só tenho que agradecer Se não fosse você, o que poderia ser? Muito obrigado Muito obrigado Agora se via, você está sendo filmado Muito obrigado Muito obrigado Agora se via, você está sendo filmado Sorria, você está sendo filmado E no meu coração vai ficar sempre gravado Sorria, você está sendo filmado Só tem que agradecer E no meu coração vai ficar sempre gravado E no meu coração vai ficar sempre gravado Por favor, eu não vou gravado E no meu coração vai tocar Não sou você, o que poderia ser? Porque a galera vai ficar emagre Agora se via, você está sendo filmado Meu coração vai ficar sempre gravado Ha, 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 Floriante, aqui é sempre assim, até a tristeza sou de alegria nessa casa Floriante, Floriante está sendo filmado, e no meu coração vai ficar assim Tá bom, Gitalo? Isso aí, vocês que querem focar pela iluminação, tá bom aí? Oh, meu Deus! Floriante está sendo filmado, manda um abraço pra galera de São Paulo Hoje toca de novo Floriante está sendo filmado, e no meu coração vai ficar assim Gravado, e eu mando meu abraço pra galera de São Paulo Eu mando meu abraço pra galera de São Paulo Tô sem sorte do amor Tô sem sorte do amor Tô sem sorte do amor Não arranjo na morada Virei com doce e me acha Eu mando meu abraço pra galera Tô sem sorte do amor Tô sem sorte do amor Tô sem sorte do amor Tá beijo do amor Tô sem sorte do amor Tô sem sorte do amor Tô sem BB pé Eu não estou fazer nada Eu quero deixar a sua boca Eu quero deixar a sua boca Lompe a água e mão do céu da sua boca Lompe a água e mão do céu da sua boca E aí, chupa toda, como é que diz a nossa? E aí, chupa toda, 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 toda E aí, chupa toda, 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 toda E aí, chupa toda, 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 toda E aí, chupa toda, 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 toda E aí, chupa toda, 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 É diva pareça, é diva, não sei bem É diva pareça, é diva pareça É diva pareça, é diva pareça Olha ó, é assim Eu quero fechar a sua boca Eu quero fechar a sua boca Eu vou fechar o ímol do zanho da sua boca Você abre o céu da sua boca E aí, chupacolota Chupacolota Delisdota A minha saideira, ó Saideira desse bloco, assim Aí não é, essa é boa, essa é boa Sempre que você se eu posso Eu sou de tec moren Se eu posso Rapaz, cara de rio, viu Porque a música fala na porta de bar Olha, quer beber Não, mas relaxa, ó Tô na porta de um bar Na porta de um boteco Com a cara da cachaça Minha boca nunca nega É isso Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, mande-me Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Onde casa, onde fora Se for a saudade, mande-me 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 Tenho todo, todo mundo, me dou de casa, oh irmão Oh, que casa, oh irmão Que coração brava, oh irmão Diga que a felicidade em mim Toda a dor estão pra morrer Oh, que casa, oh irmão Que coração brava, oh irmão Eu agora estou bebendo, a morte que me bateu Ela trouxe a minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa de queijor E em toda, todo mundo, oh, que casa, oh irmão Segura Oi, obrigada Vocês querem? Vem cá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá vamos todos Puxa e te pode Puxa e te pode Puxa e te pode E vai derrote Vem derrote, você é um salto Puxa e te pode Puxa e te pode Puxa e te pode Puxa e te pode Ah, ah Puxa e te pode Puxa e te pode Olha ali, tem uma grande Qual a sua coragem demais Puxa-te embora e puxa-te embora e que a galera se sacola 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 Eita aí! Acho que um liga é assim. Aí liou bem. Gostou, velho? Agora vou puxar aqui. Não arrasta a pé. Daquele jeito. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Vai ver. Mas se fica lá eu faço em conta do mundo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Seguro fora. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas se ficou calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô... Puxa essa corda. Tô vendo tudo. Olha o meu pé do serra. Deixa eu pegar o meu coração. Vai! Fábio, pode cantar. Olha o meu pé do serra. Deixa eu pegar o meu coração. Certo. 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 Peraí. O dedo tá coçando, né? Você vai poder tocar, mas espera um pouco. De novo. Essa daqui eu vou cantar mais pra você. Tá, canta. Pode cantar. Olha só a letra dessa música. Vocês estão entendendo? Olha o meu pé do serra. Hoje ele mora em São Paulo, galera. Certo. Então, é pra ele, essa daí, ó. No meu ranchinho... Acompanhe. No meu ranchinho tinha tudo o que eu queria. No meu ranchinho eu fazia o que eu vi. Eu vou cantar mais pra você, espera. Porque lá que eu faço o acerto. No meu ranchinho tinha tudo o que eu queria. No meu ranchinho tinha tudo o que eu queria. Eu vou cantar mais pra você, espera. Olha o meu pé que encerra Olha o meu pé que encerra Que saudade eu tenho De volta a cruzar Olha o meu pé que encerra Que saudade eu tenho Tá orgulhado, véi E é porque que eu tô bebendo Quem tá bebendo sou eu, não é ele que tá bebendo Então é o seguinte Eu bebi duas Aí, ó Será que eu tô bebendo? Será que eu tô bebendo? É isso daí Eu acho que a mão dele tá coçando Tem alguma coisa, viu? Então, gente, é o seguinte Edno, ó Edno, eu tô conversando Mas tô igual, acho que eu bebi água de sucar Você quer falar alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo Rapaz, não vai dar a minha noite Vai, ó O velho tá olhando pra hora Mas diz que vai dar Quem é que vai dar a minha noite? A hora Tá vendo aí? Onde é que o negócio vai dar a minha noite? Tá certo, não Hoje eu estou afim de curtir Acompanha meu Hoje eu só quero festejar Hoje é com a minha galera Vou ficar pra todo lugar Hoje eu estou afim de curtir Hoje eu só quero festejar Hoje é com a minha galera Hoje eu estou afim de curtir 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 Hoje estou aqui de cantinho Hoje estou aqui de cantinho Hoje estou aqui de cantinho Hoje nós vamos dançar Hoje a safona chorou 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 Música 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 Obrigado.